Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nosso Pai e o Seu Filho Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo que esteja presente junto de nós neste novo dia que acaba de nascer. Para você que está nos assistindo pela manhã, bom dia. Os que assistem à tarde, boa tarde. E que assistem à noite, também boa noite. Vamos nos voltar para esta palavra que tem tanto nos ensinar. Nesta semana muito especial, nós estamos na semana em que oramos pela unidade dos cristãos. Nós estamos na semana em que oramos para que haja paz, para que haja respeito. Então que possamos vivenciar isso na nossa vida. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta semana em que rezamos pela unidade dos cristãos, nós estamos aí diante deste trecho evangélico, onde Jesus faz essa oração. Então, você que tem acompanhado todos os dias, nós estamos acompanhando uma oração, uma oração que não é decorada, uma oração onde Jesus nos mostra que o melhor caminho para orarmos é falar com Deus, apresentar nossas queixas, apresentar as nossas angústias, apresentar as nossas dores. Então, Jesus ergue os olhos ao céu e rezou dizendo. Então, é essa comunicação. E como é importante para nós a oração. Como é importante podermos, na nossa vida, conseguir ali falar com Deus. Às vezes falamos com tantas pessoas, espalhamos as nossas dores, as nossas angústias, para os quatro cantos, para os quatro ventos, e só não levamos a nossa dor no lugar certo. Não apresentamos a Deus. Não colocamos nas mãos de Deus. Jesus nos ensina, coloca a tua oração nas mãos de Deus. Fala para ele das suas angústias, das suas dificuldades. Aqui, Jesus está apresentando, sim, pedidos, mas, ao mesmo tempo, ele está apresentando angústias. Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por todos, por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Então, aqui, ele já está rogando por todos nós. Por todos nós. Não é somente por esse grupo, que Jesus constituiu, que Jesus formou, mas por todos aqueles que ainda irão crer que somos nós. Então, a cada geração, ele está rogando por um novo povo. Por aqueles que ainda vão crer. E vão crer pela sua palavra. Por aquilo que ele ensinou. Para que todos sejam um. E aqui, é apresentado novamente esse pedido de unidade. Aqui, é apresentado novamente esse pedido de unidade. Assim, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. Então, são duas pessoas diferentes, mas que vivem, mas um único Deus. E nessa semana que nós rezamos pela unidade dos cristãos, nós queremos falar exatamente sobre isso. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de compreender a unidade. E o ponto principal é a gente conseguir compreender. O ponto principal é a gente poder ali, através dos nossos atos, fazer o que é certo. Deus me deu a graça de me colocar diariamente em contato com cristãos que não são da minha fé, da minha fé católica, mas são da mesma fé no Cristo. E até mesmo com não cristãos. E para mim foi sempre um trabalho belíssimo, porque ali nós, eu pude a cada dia, nesta convivência, enxergar o quanto é necessário o respeito. e digo isso porque em muitas situações até mesmo fui desrespeitado, né, dentro lá do hospital. Eu não digo só fui, ainda sou em algumas situações, mas eu gosto muito daquela passagem que diz, olha, não recebeu, bate as sandálias nos pés, né, sacode a poeira e bola para frente, não fico com mágoa, com ressentimento, não, né, o problema está mais no outro do que em mim, então, não tem, não muda a minha essência. Me trataram mal, vou tratar mal, me fizeram isso, não. Eu continuo mostrando que como católico, ali eu estou respeitando, né, a religiosidade do outro, a fé do outro, eu estou ali com aquele, não para doutriná-lo, mas para poder até mesmo rezar na sua fé. É gostoso quando, ali eu vou fazer uma oração com uma pessoa de outra religião, porque eu falo, olha, então nós vamos fazer essa oração juntos, e eu começo fazendo a oração junto com ele, e ao mesmo tempo eu deixo ele, né, fazer a oração, eu coloco a oração, né, eu conduzo um pouco, ele conduz um pouco, e no final, né, nós podemos ali falar, um Deus abençoe, e aquele momento foi frutuoso, aquele momento foi pleno. Novamente eu falo, eu gostaria que estivesse, que todos os cristãos falassem uma mesma língua, mas a gente vai ter que se amar, viver a unidade na diversidade, né, se não é possível, né, vamos viver naquilo, vamos viver a unidade naquilo que é possível, né, olhar para alguém que ali tem uma outra religião cristã diferente da minha, não me entristece, me entristece muitas vezes quando ali eu encontro uma pessoa que não tem fé nenhuma, me entristece muitas vezes quando ali eu encontro uma pessoa que pior do que não ter fé, ela está vivendo uma revolta com Deus, ela está vivendo uma briga com Deus, então eu tento conduzir a minha, o meu cuidado para para essa pessoa, porque ela está precisando, né, encontrar esse Deus maravilhoso, né, então assim, aqui Jesus, ele, ele continua dizendo que ele quer que todos estejam com ele, onde ele estiver, mostrando a, esse amor que ele tem por cada um de nós, esse cuidado que ele tem por cada um de nós, quando nós pegamos a primeira leitura, a primeira leitura mostra a dificuldade das pessoas, é, conseguirem se respeitar respeitar na sua religiosidade, na sua religiosidade, então, Paulo estava sendo ali, né, julgado, condenado, por acreditar na ressurreição, e ali colocam que os fariseus, é, os saduceus, acreditavam, não acreditavam, mas os fariseus não, né, mostrando que cada um tinha um, um posicionamento frente, né, a, como fala, a, a, aquilo que se acreditava, e qual era o, qual é o ponto principal, não estava sendo respeitado, né, não estava sendo respeitado, é interessante porque eu faço um, um curso, uma pós em capelania hospitalar, e até uma pessoa colocou lá, falando assim, é, no curso de, de bioética, é, se, se, o, o ético é não conseguirmos, se cada religião não pode ali, falar a partir da sua doutrina o que acredita, principalmente quando se refere à doutrina do outro, quando diverge muito, ou se é ético, cada um dentro da sua doutrina, falar daquilo que acredita, e, e eu penso que é, é um assunto bem, bem complexo, complexo mesmo, porque, uma vez que um fala da doutrina do outro, envolve, né, como que eu posso dizer, envolve, uma chateação, envolve, como se fosse, uma, uma crítica, mas nós vamos precisar entender, que aquilo, que muitas vezes nós vamos estar falando, a partir da nossa fé, para aqueles que comungam da mesma fé, aqui, eu, eu procuro falar para todos, mas alguns pontos, vai ser perceptível, que, o entendimento vai partir, desta comunhão da mesma fé, e que uma pessoa, que tem uma fé diferente, vai falar, olha, não, isso eu não, acredito, e a outra pessoa, não é obrigada a acreditar, e talvez a outra pessoa, vai falar algo que, eu não acredito, né, é, são, são assuntos bem complexos, mas, eu quero bater muito, nessa, nessa tecla, de, de podermos sempre, é, colocarmos o amor, ao invés, de criarmos ali, tribunais, como é apresentado, na primeira leitura, para ficarmos julgando, e condenando o outro, mais amor, né, mais respeito, vamos rezar, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem, nos tenha ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, que o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém, amém, Amém. 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 Obrigado.